A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do prefácio de André Luiz, que ele intitulou Nota ao Leitor, do livro Evolução em Dois Mundos, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E ele veio nos falando do progresso que a gente conseguiu na investigação das questões físicas, das questões fisiológicas. Mas ele vem fazendo um paralelo com as nossas questões afetivas, com as nossas questões sentimentais, que nem sempre são olhadas com a mesma profundidade, com o mesmo cuidado, com o mesmo interesse. E ele, então, continua nos falando assim. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. E é muito interessante, porque o que é um sentimento lesado? Situações como traição, deserção, o sentimento de abandono, de menos-valia, tudo isso é como se a alma se sentisse incompleta, não é? É como se a criatura, de uma hora para a outra, perdesse a euforia, o gosto de viver. E é interessante que quando há uma lesão física, é através de um acidente, ou através de um processo de saúde, que pela cirurgia haverá amputação, a gente tem braços e pernas artificiais funcionando assim lindamente. Inclusive, temos nas Olimpíadas, os atletas, os paralímpicos, na Paralimpíada, em que eles vão, usam muito das pernas mecânicas, braços mecânicos, tudo isso, e conseguem ter um desempenho maravilhoso. Então, é uma dificuldade que é possível sanar. Lembramos até daquela questão da bola, né? O primeiro pontapé da bola que foi dada, né? Através de um controle, de um chip que é colocado no cérebro de alguém. Então, olha que progresso, que maravilha que a gente consegue. Mas e as lesões do sentimento? Como é que a gente faz? Há possibilidade de cura? Há, sim. Mas a gente vê quanto trabalho, né? Os próprios terapeutas, os amigos que tratam dessas questões comportamentais, comportamentais, dessas questões mais internas, quanto trabalho. E, às vezes, a situação é tão complicada que é uma equipe multidisciplinar que se propõe a cuidar daquele companheiro, daquela companheira que está lesada, está com um sofrimento muito grande no seu sentimento, na sua área afetiva. E continua André Luiz falando assim. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas, que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação dos síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a piscicastenia e a loucura. E a gente não consegue mesmo, né? Como é que eu vou trabalhar o desespero, principalmente do outro? Como é que fica? Principalmente daquele outro que está se movendo, se movimentando, que é o núcleo da sua vida, aquela situação ou aquele comportamento desesperado. Como é que vai se atuar nisto, né? Então, e o que acontece? Esse viver aflito e desesperado vai agravar a questão neurológica, vai agravar. Mas é muito bonito, e agora estou lembrando, é de casas espíritas, né? E eu vou falar daquelas que eu conheço, que trabalham com esses companheiros que têm o comprometimento na área neurológica. Temos a casa de Dona Meca, o lar Daniel Cristóvão, são casas que a gente conhece, na Associação Cristã Vicente Moretti. Então, o quanto a evangelização ajuda a esses companheiros na volta ao equilíbrio? É muito interessante isso, meus amigos. Grande ajuda. E aí você vê aquele companheiro, tem o tabular Maria de Lourdes, né? É muito interessante como é que a forma de chegar, de ser tratada, a oração, o carinho, como é que isso faz com que aquele mesmo paciente, que às vezes entra desesperado, até as convulsões vai diminuindo. Quer dizer, o que acontece? Ele vai tendo condições mentais, né? Condições espirituais, de pacificação, para a aceitação de uma maior eficácia da própria medicação, da própria posição terapêutica que está sendo ministrada a ele. E a gente pode trazer para cada um de nós? É claro que sim. Muitas vezes, a gente corre atrás de médicos. Vai num médico aqui, outro médico ali, porque eu quero melhorar. Eu quero ficar curado. Eu quero ficar bom. E aí a gente anda para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, né? E numa inquietação muito grande. Numa angústia muito grande. Às vezes até num desespero muito grande. E não se consegue. Mas já viu que muitas vezes o pessoal vai lá na casa espírita. Não é que a casa espírita vá substituir o remédio, não. Porque a gente sabe que o tratamento espiritual, a gente sempre é avisado, né? Olha, esse tratamento não é para substituir o tratamento médico que você está fazendo. Continue a fazer seu tratamento médico. Mas esse tratamento vai auxiliar. E aí algumas pessoas, desavisadamente, falam assim, ah, mas não vai servir para nada. Se eu vou vir aqui, assiste a reunião, tomo passe, e tenho que continuar no médico, eu estou perdendo meu tempo. Mas não é isso, gente. É criando, muitas vezes, uma condição de pacificação. De equilíbrio, de estabilidade, para que o próprio organismo possa assimilar a reação medicamentosa desejada ou desejável. Então, como é importante essa busca, né? Que é feita. E aí ele vai continuando para todos nós. Achámos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido céfalo haqueano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Então, se diagnostica, né? O que é a hidrocefalia, né? Aquela cabecinha é grande, né? Que a criatura tem, por excesso do líquido, tudo isso. Mas qual é a causa disso? Qual é a causa? Por que é que aquele líquido ocupou aquele espaço? Por que aconteceu isso? Um simples acidente biológico? Mas por que exatamente com aquela pessoa, com aquele irmão, naquele momento, naquela família, naquela época? Por que isso? Então, isso é algo que, por mais que seja pesquisado na ciência, ainda não fechou essa questão. E ele continua dizendo, André Luiz, ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Ai, meu Deus do céu! Então, ele diz que o livro, e que o intercâmbio espiritual, não é para aqueles que estão acomodados ao desequilíbrio. E o que é que é isso, gente? É aquele momento em que eu falo assim, é assim mesmo. Não vem para cá com teoria para mim, não, porque a dor é assim mesmo. Eu queria ver se estivesse em você, se seria dessa maneira. Ah, você está falando? Por que não está passando? Se você estivesse, e aí a criatura relaciona todas aquelas dores, aquelas aflições. É isso que ele fala, de estar acomodado ao desequilíbrio. E muitas vezes a pessoa fala assim, passando o que eu estou passando, eu até estou muito bem, que eu poderia estar pior, eu poderia estar matando, eu poderia estar fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. E a pessoa justifica aquele comportamento, e ela quer continuar naquele comportamento. Como cada um de nós, espíritos, tem o livre-arbítrio dos seus atos, né? Temos o livre-arbítrio dos atos, então, nessa hora não vai adiantar, não. Não vai adiantar alguma intervenção. Então, Kardec, lá no livro dos médiuns, quando ele fala do método, ele fala exatamente isso. Que a gente procure conversar com aquele coração, com aquela pessoa, que está predisposta a aceitar a renovação. Que está predisposta a descobrir alguma coisa melhor. Eu estou lembrando até de um texto, de uma mensagem, de um desencarnado, né? Para o encarnado, e a pessoa, o espírito colocou, na verdade, a pessoa estava procurando não ser desencarnado. Ela estava procurando a fé em Deus. E muitas vezes, a criatura está procurando um motivo para continuar a crer. Se ela, mesmo na dor, procura um motivo para manter uma crença sólida, aí a mensagem espírita serve, a mensagem cristã serve. Agora, se ela não quer isso, se ela está acomodada ao desequilíbrio, é vão. Qualquer movimento, qualquer tentativa, será vão, porque ela não quer a mudança. E aí, ele continua a nos falar. Estamos aqui, meus amigos, no estudo do livro Evolução dos Mundos, de André Luiz, pela psicografia dos médiums, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos lendo o prefácio que André Luiz intitulou Nota ao Leitor. E ele nos fala assim. Então, queridos, aqui é muito emocionante, porque a gente vê companheiros que estão cansados de sofrer. Hoje mesmo, alguém falava de um amigo médico, em que teve uma questão de pâncreas muito séria mesmo, né? E mesmo com as intervenções, não está sendo bem-sucedida, e a criatura está ficando pele e osso, né? E ele fala assim. Ai, que cansaço. Ele tem cansaço, né? E se acomodar o próprio corpo. Então, é o cansaço de sofrer. E a inquietação, por quê? A inquietação, porque ele, até como médico e tudo, ele sabe que a situação dele não terá resposta dentro dos procedimentos humanos. Então, pergunta em pranto sobre o fim da viagem, né? Converta com a família e tudo isso, quase numa despedida antecipada, né? Então, o André Luz fala que a mensagem espírita, a mensagem mediúnica, vem para esse. E ele continua. Aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda para Deus. Então, gente, o objetivo do livro é ver a evolução da alma, do espírito, no plano material e no plano espiritual. Notas em que o despretencioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vez escolhido, em obra de respeitados estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade situa as causas do nosso destino sobre a Terra. Então, aqui já tem alguns pontos para nós pensarmos, né? É André Luiz, André Luiz, escrevendo para quem? Para quem está inquieto. E a gente fica muito inquieto, meus amigos, quando não sabemos as causas, quando não vemos o objetivo. Imaginemos esse companheiro lá, que está com a questão do pâncreas, tudo isso, ele, as indagações que ele traz no coração. Por que que eu estou sofrendo tudo isso? Eu que ajudei a tantas pessoas, olha só, tudo isso vai passando pela cabeça. E fica muito fácil para nós criticarmos quando nós estamos do outro lado. Mas se a gente estivesse junto, qual seria a nossa reação diante desse momento doloroso? Que é um momento doloroso que o companheiro está passando, né? E até com muito cansaço. Então, ele vai mostrando essa questão dos dois mundos para eu perceber que eu não sou só corpo. Mas também eu não sou só espírito encarnado. Não sou só espírito, né? Eu estou encarnada. E mesmo que eu esteja desencarnada, há sempre uma ligação. Vida material, vida espiritual. Causa e consequência. Aprendizado. Prova. Aquisição de experiência. O passo além na jornada evolutiva. Tudo isso vai acontecendo. E à medida que eu vou me aprofundando, que eu vou entender nesse processo, é interessante. Eu vou me distraindo da própria dor. Porque o objetivo da dor é chamar a atenção de cada um de nós para o interesse primordial da nossa existência. E muitas vezes, se não fosse ela, meus queridos, a distração da vida material é muito profunda. É muito profunda. Então, ele vem para nos trazer essa ideia. E aí ele fala, né? Ele fala como médico, mas ele fala que ele aproveita o material conquistado, o material pela própria ciência terrestre. E vamos ver que esse livro foi escrito em 1958. Há alguns pontos e muitos pontos, a ciência já avançou. É só para a gente não ficar muito confuso, né? Em alguns pontos, a ciência já avançou. Ué, mas André Luiz pesquisou material da ciência terrestre? Sim, gente. Porque a ciência é de Deus. A ciência é de Deus. Então, ele pesquisou. E ele trouxe ali. É para a gente sair daquela ideia de que o espírito, por estar desencarnado, ele sabe tudo. Não é assim. A vida não se movimenta dessa forma, né? Ele sabe algumas coisas. Mas ele ainda não sabe tudo. Tem muito que aprender, porque ele está evoluindo também. Então, ele pega essas obras respeitáveis da ciência espiritual, né? Da ciência material. E ele cita, né? E ele coloca assim, né? Pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis, a nossa própria vontade situa as causas do nosso destino sobre a Terra. Então, reencarnado, a gente usa esse perispírito que está impregnado, né? Da nossa vontade, do nosso querer, né? Dos nossos desejos, até as nossas atitudes. Está tudo ali marcado. E é isso, só isso, gente. É que vai definir a nossa vida, o desenrolar da nossa existência na Terra. E ele coloca assim, páginas em que, olha o desejo dele, página em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa exposar pela experimentação fria e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais autorrepresentante na atualidade do mundo. E aí, é claro, o nosso André Luiz foi homem de ciência. Então, ele compreende bem porque é que a ciência não podia aceitar aquela ideia de Deus, aquelas ideias que levavam ao misticismo, que eram ideias místicas, que muitas vezes impediriam a pesquisa, impediriam a indagação, impediriam a dúvida e criariam sistemas que não levariam ao progresso. Ele foi homem de ciência, ele foi pesquisador. Então, ele sabia bem, ele compreende bem, porque é que a ciência não abraça isso. Mas hoje, ele quer aliar a questão da ciência a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais autorrepresentante na atualidade do mundo. Então, gente, é para lembrar para todos nós, porque muitas vezes, e a gente ainda vê isso, pessoas que contrapõem o Evangelho à questão da ciência. e falam assim, não, para mim, o Espiritismo é o aspecto científico, filosófico, essa parte religiosa aí é uma coisa muito mística, e eu já ouvi até a gente falar. Já viram os Espíritos que dão mensagem? Passaram pela Igreja Católica, então tem uma série de situações e a pessoa invalida, quando, na verdade, o grande objetivo da doutrina espírita é relembrar a mensagem de Jesus, gente. Porque o objetivo do conhecimento não é encher a nossa cabeça até a gente ficar com a cabeça grande e a cabeça cair. Não é isso, não. É fazer com que cada um de nós se torne um homem bom, se torne um homem de bem. Esse é o grande objetivo. E os caminhos são variados. A gente vê, e eu acho muito bonito, quando eu vejo algumas entrevistas, pelo noticiário, em alguns documentários, dos astrofísicos, que são criaturas que falam assim. Alguns até falam em Deus, mas os que não falam em Deus, falam que a questão do universo é tão perfeita, é tão perfeita, é tão perfeita, que é impossível a gente conceber que seja a obra de um acaso. Olha só. Embora não usem o nome do Deus, que a religião usa, porque muitas vezes o nome do Deus que a religião usa, o nome de Deus, é um nome bem cruel, é um nome bem assim, é dominador. E em nome de Deus, baionetas, caimões, são abençoados, exterminam o irmão. E em nome de Deus, você acaba com a vida do outro, através dos chamados pecados. E em nome de Deus, quantas criaturas são exploradas, são abusadas, e aí caem na descrença. Tudo em nome de Deus. Então, é esse Deus que a ciência deixa para lá, que a ciência refuta. Mas, muitos companheiros, caminhando pelos caminhos da ciência, eles acabam chegando, aonde? Eles acabam chegando à ideia do amor de Deus, da perfeição da criação, do respeito à alma humana, da ética, tudo isso, pela observação da ciência. Outros, alguns, pela questão da religião mesmo. lendo o evangelho, estudando o evangelho, tirando o espírito da letra, procurando entender o evangelho, procurando se aproximar de Jesus, procurando ter uma vida mais equilibrada, mudando alguns valores, esses companheiros vão caminhando. e aí, a doutrina espírita é a terceira revelação. Na nossa civilização ocidental, tivemos a primeira, trazida por Moisés, não é isso? A segunda, trazida pelo próprio Jesus, e concebemos o espiritismo como a terceira revelação. E vamos pensar, por que é que vem uma revelação após a outra? É que a anterior, não pôde falar tudo, foi incompleta. Não é? E o espiritismo, mas na verdade, a verdade, desculpa a redundância, é uma só. Se nós conseguíssemos praticar literalmente os dez mandamentos, já estaríamos bem. Aí vem Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estaremos bem. Mas aí eu começo a pensar assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? Como é que é no meu dia a dia? E aí vem a doutrina espírita para explicar, detalhar, argumentar sobre essa possibilidade de vivermos a lei do amor para sermos saudáveis e felizes. É esse o objetivo. Então, quando ele fala, o espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante dessa mensagem de Jesus. um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre a nossa própria alma imortal, a face do universo. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro Arroz de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL